Tira toda a insegurança do teu coração hoje. Senhor, manda-me te dizer, descansa, porque não é você que vai fazer. Não se preocupa, porque está preocupado, ansioso, porque está com o coração aflito, se não depende de você. Se não é você quem vai fazer, o que você precisa é apenas confiar. Confia nesse Deus do impossível, porque o que é para Ele fazer, apenas confie que Ele fará. Tudo o que você não pode fazer, Deus faz. Acredite, você faz o que é possível, mas o impossível é para o Senhor que é especialista em fazer milagre. Tira toda a aflição do teu coração e aprenda a descansar. Confia em tudo o que o Senhor te prometeu, porque Ele não é homem para que minta, nem filha do homem para que se arrependa. A promessa está de pé. Tira todo e qualquer conflito do teu coração, toda dúvida. Descansa. Traga a paz para o teu coração. A paz que você tanto precisa para aprender a confiar e a esperar. Sabe, o segredo para você viver a promessa, o segredo para você aprender a esperar no tempo de Deus é ter paciência. Porque o tempo do Senhor, Ele é diferente do nosso tempo. O nosso tempo requer pressa, mas o Senhor, perfeição. No tempo de Deus, tudo sai, acontece, perfeito. Nada sai do seu lugar. Tudo no tempo de Deus é perfeito. Então não se preocupa. Tira todo o anseio do teu coração e descansa. Porque tudo que você colocou nas mãos de Deus, no tempo certo, você vai colher. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.